Nós da Léo Moreira estamos muito felizes com tudo que nossa empresa vem realizando. Ao longo do ano de 2023, foram diversas as vitórias. Nós seguimos aumentando o nosso banco de terrenos e fizemos a compra de quatro terrenos, todos localizados no Marizal. Além disso, nossas obras seguem andando em um ritmo extremamente rápido e com um padrão de qualidade extremamente elevado. Inclusive, duas delas já estão se encaminhando para sua entrega ao longo do ano de 2024. Fizemos o pré-lançamento do Torre Lavi e o pré-lançamento do SkyTal. Esses dois empreendimentos hoje já se encontram com mais de 50% de vendas. Justamente por conta disso, hoje nós estamos aqui desenvolvendo o primeiro lançamento da Léo Moreira para o ano de 2024. Um empreendimento de altíssimo padrão, um por andar, na Diogo Moya, em uma das melhores localizações do Marizal. Então, se você busca exclusividade, inovação, design e localização, fique atento porque nós temos certeza de que esse será o melhor um por andar do ano de 2024 da nossa cidade. Então, vamos lá.